Olá, sejam bem-vindos ao Blog de Valor. Eu sou a Júlia Mendonça e eu também tenho um canal aqui no YouTube com o mesmo nome, Júlia Mendonça. Hoje eu vou falar sobre independência financeira. Muito se escuta sobre obter independência financeira, sobre se aposentar cedo e viver dos ganhos dos investimentos. Esse é o motivo de muitas pessoas continuarem investindo todos os meses o seu dinheiro. Então hoje eu vou te mostrar o que é e o que não é independência financeira e alguns mitos associados a esse tema. Um conceito básico sobre independência financeira é você ter investimentos que rendem tanto ou mais do que os seus ganhos mensais. Isso não significa necessariamente que você vai se tornar um milionário. É preciso ter isso bem claro na sua cabeça. Essa rentabilidade que você vai ter mensalmente é para te auxiliar a manter o seu padrão de vida por longos anos, para que você possa desfrutar mais a vida com melhor qualidade de vida após a sua velhice. É um conceito fácil e simples de entender. O caminho para alcançar a sua independência na teoria é bem simples. Você vai investir em ativos bons, com fundamentos fortes e que sejam focados a longo prazo. Contar com a sorte ou fazer investimentos aleatórios sem pensar no objetivo desses investimentos não é o caminho correto para garantir o seu futuro. A execução desse plano muitas vezes não é tão simples assim e é preciso de muita disciplina e paciência para aplicar o seu dinheiro mensalmente durante vários anos. E como você fará com o seu dinheiro quando chegar a hora de aproveitar ele? O seu dinheiro deve continuar nos investimentos que você fez durante toda a sua vida. Você vai usar somente uma parte da rentabilidade dele. Então utilize apenas metade dos seus rendimentos mensais ou melhor ainda, menos do que isso, como 40% dos rendimentos. Dessa forma, você terá um bom dinheiro para se sustentar e não irá desgastar o seu patrimônio ao longo dos anos. Vamos supor então que você chegou a um patrimônio que te permite uma boa rentabilidade mensal a ponto que você não precise mais trabalhar aos 55 anos. A medicina hoje nos permite facilmente viver até os 100 anos. Então serão mais 45 anos que você vai depender do dinheiro que você acumulou durante toda a sua vida. É preciso que o investidor mantenha-se focado não somente durante a fase de acumulação de patrimônio mas também durante a fase em que ele aproveita esse dinheiro. É muito tentador usar aquele dinheiro que você acumulou durante toda a sua vida para financiar extravagâncias. Isso pode ser feito, mas desde que haja planejamento e consciência sobre os impactos disso no seu patrimônio. Lembre-se, serão 45 anos de vida como aposentado. Então, para deixar bem claro, a independência financeira é um valor que vai te auxiliar nesse momento que você ou vai viver somente dessa renda passiva que você construiu e acumulou durante toda a sua vida ou que você escolheu trabalhar menos e aproveitar um pouco mais da sua vida. Ela não deve ser encarada como um acúmulo de patrimônio para você se dar o direito de viver uma vida muito além do que você sempre teve. Veja, não faz sentido você ter uma vida onde seus gastos mensais são de 5 mil reais por mês e de repente você resolveu se aposentar e começar a gastar 8, 10 mil reais todos os meses. É claro que essa conta não vai dar certo em algum momento. Outro ponto é ressaltar a importância de você investir, de você poupar todos os meses para esse grande futuro que você vai ter. Não adianta você querer começar investindo hoje e voltar a investir somente ano que vem. Você precisa sim de constância e é somente isso que vai garantir o seu futuro. Não é um investimento A, B, não é uma oportunidade, não é uma rentabilidade extraordinária. Além da constância, um outro fator muito importante para construir o seu patrimônio é o tempo. Então comece hoje mesmo a construir o seu futuro. Não adianta ficar esperando e nem achar que você tem muito pouco para contribuir. Qualquer valor que você invista hoje, tenha certeza que vai fazer toda a diferença para a sua independência financeira. Quando você atingir um valor que você considere adequado para a sua independência financeira, você deve sim se der o direito e o luxo de aproveitar a sua vida, de descansar, de viajar e fazer o que você bem entender. Mas do mesmo jeito que você levou a sua vida até o dia da sua independência financeira, você precisa manter depois. Você precisa continuar sempre poupando e gastando menos do que você vai receber. Espero que vocês tenham entendido bem o que é independência financeira e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Blog de Valor. Qualquer dúvida, fico à disposição de vocês. Beijos e até mais!